Vocês já pensaram se todos os empregados de todas as empresas fossem obrigados a viver pagando multas todo dia por qualquer razão? Então você como funcionário público ou de uma empresa privada teria um regulamento e diariamente uma montoeira de fiscais cobrando multas sobre o que eventualmente o patrão achasse que estivesse errado. Pois é, essa é a situação do motorista de ônibus. Ele é punido não apenas pelas infrações de trânsito, é punido por causa de uniforme, é punido por causa, sei lá, de caprichos que aqueles que inventaram os regulamentos atuais impuseram aos motoristas e cobradores. Pode até a exigência ser razoável, mas a punição pecuniária é brutal, porque o salário é pequeno, não é salário de marajá ou coisa assim. E uma pessoa nessas condições, cada 100 reais que sai do seu cheque, contra-cheque, pesa muito. É algo que vai influir depois no padrão de vida da família, do cidadão como um todo. E o pior, aos poucos eles vão colocando nos motoristas uma responsabilidade que seria do policiamento do estado e do município. O vandalismo em Curitiba, nos ônibus, é um negócio brutal. Às vezes dá até para imaginar algumas maldades de por que isso acontece, lembrando os senhores do Chacra. O fato é que a cidade está mal atendida, e muito porque as regras são feitas sem cuidados, vamos dizer assim, razoáveis, sem uma avaliação cuidadosa. Eu me lembro quando fui diretor da URUS, na época em que o Requião foi prefeito, que o pessoal de Porto Alegre mostrou para nós uma análise de uma equipe de psicólogos, de pesquisadores do transporte coletivo lá de Porto Alegre, que haviam chegado à conclusão que grande parte deles tinham problemas, vamos dizer assim, acima da média, por causa do estresse contínuo. Aqui, as pessoas que trabalham no trânsito diariamente estão sujeitas. Então, os sindicatos, o Ministério do Trabalho, a Justiça, tem que entrar no mérito disso aí, com o apoio do CREA, das associações de psicólogos, sociólogos, médicos, etc., para que isso mude a favor do povo, da cidade e dos profissionais que trabalham no transporte coletivo urbano. O que a gente vê, pelo menos de acordo com essa reportagem, e a gente percebe isso usando os ônibus, é uma injustiça o que está acontecendo, que podem, adiante, ainda causar acidentes graves, se nós lembrarmos que os nossos ônibus nas canaletas podem chegar a 60 km por hora, com risco de choque frontal, com, de repente, matar muita gente, por descontrole emocional, por estresse, causado por um regulamento que, acima de tudo, não parece justo.